Olha que ninguém dá de lá. Toma que vigilante! Para! O que? Chegou na hora, negão, chegou na hora. O que que é, rapaz. O que que é, rapaz? Me bateu, me bateu. O que que está vendo isso aqui? Faz 15 minutos que eu estou apanhando. Estou sabendo seu tempo. Pois é que estou sabendo seu tempo, rapaz. Meu cara, o que que ele fez em você? É, me bateu, me deu naquilo. Não podia ter batido no cara, rapaz. Eu bati nele. Eu quero a boca. Eu bati. Cara, a boca. Não vou calar a boca. Que diabo. Eu bati nele. Que isso, rapaz. Eu bati no cara, ele tá aí. Tu sabe, tu sabe, rapaz, tu sabe que tu armou pra tu, rapaz. Eu não quero nem saber, meu cara. Tu não conhece, meu mundo. Tu não conhece, meu mundo. Não, pai, eu cheguei. Que que é? Bate nele, que eu quero ver. Vai, quer? Bate nele, que eu quero ver. Isso, quero ver. Ô, rapaz, tá lá. Levanta, Dedé. Tá aí. Levanta, Dedé. Tá aí. Ô, rapaz. Ô, rapaz. O que eu? Mas você não podia ter... É meu amigo, rapaz. O cara é meu camarada. E tá aí? Pera aí. Quantos filmes? Quantos filmes? Uns 40, rapaz. Esse último agora. É o alto da compadre. Esse. Estrapalhão. Bate, não quero ver. Eu sou meu amigo. Já convido você, meu. Não quero papo, não. Tu é mangueirense, diz pra ele. Eu sou o mundo da mangueira. Não sabe eu não, rapaz. Bate, 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 né, Dedé. Quero ver. Aí. Tá lá. Rapaz, tu não podia ter feito isso, rapaz. Tu não podia ter feito isso, rapaz. Fica, Dedé. Não, rapaz. Tô vendo tudo preto. Fica aí. Ah, tá doendo. Fica aí, rapaz. Tu falou, rapaz. Fica aí, Dedé. Comigo, não dá pra galera isso, não. Pera aí, rapaz. Agora eu me invoquei. Pela boca. Agora eu me invoquei nessa droga aqui. Me invoquei também. Agora eu quero ver. Me invoquei também. Tá bom, eu me invoquei também. Vai. Me invoquei também. Me invoquei também. Então eu vou pra três. Bate agora. Tem mais um apanhando ali. Bate agora. Bate agora. Bate agora. Tá lá. Tá lá. Caraca doendo. Aí. Ah, como dói. Pô, ele me bateu outra vez. O que é que tu vai fazer? Dedé. Hein? Vamos embora, senão esse cara mata você. Ah! 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 O que é isso?